Vem cá, Liz! Vem cá! Chega, nega! Isso! Cadê? Vem cá! Vem cá, Liz! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá, Liz! Vem cá! Vem cá, vem cá! Vem cá, vem cá! Liz! Vem cá, Liz! Chu, chu, chu! Vem cá, Liz! Dê um beijo, dê! Não, não, não Não, 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 não